Vamos trazer agora outras notícias do setor agrícola. O cafezinho é uma das bebidas mais apreciadas pelo brasileiro. No centro-oeste do estado, que concentra boa parte da produção nacional, a colheita deve começar nos próximos dias. Esse ano, o clima ajudou e o trato com a planta fez a produção aumentar. A região de Gás, ela compreende 14 municípios. Hoje nós temos uma identificação geográfica e todos os anos pares, como 2020, nós temos a região com alta produção. Isso já é uma coisa que vem há bastante tempo pela fisiologia da planta. Esse é um potencial que a região pode produzir pela qualidade que está o ano, pela qualidade do clima que ocorreu, por uma florada única, como vocês podem ver nessa lavoura que está atrás. Os pés de café estão todos muito carregados. A região de Garça deve colher algo em torno de 600 mil sacas do produto. No estado de São Paulo, a safra deve chegar a 6 milhões de sacas, 40% a mais que no ano anterior. Em todo o Brasil, os produtores devem colher em torno de 62 milhões de sacas, uma alta de 4%, de acordo com o boletim da Conab. 2019 foi um ano para ser esquecido na cafeicultura paulista. A perda na lavoura chegou a 70%. Culpa do clima que esse ano ajudou. O produtor está contente com os resultados. Nós estamos muito contentes esse ano, porque ano passado nós tivemos uma quebra de safra de 70%. E esse ano nós estamos com uma produtividade muito alta. Então as nossas expectativas, não só em relação à colheita, mas em relação à qualidade, está muito grande. Então nós estamos muito contentes com esse ano. Nessa fazenda no município de Garça, toda a lavoura é irrigada. Nesse açude ficam armazenados 45 milhões de litros de água. A produção é toda mecanizada. Do campo, o café é trazido para este barracão chamado Via Úmida, onde ele é despoupado. Em seguida, ele vem para o terreirão, onde começa o trabalho de secagem. Depois a secagem continua, ele pode continuar aqui no terreirão, no solo mesmo, ou ser levado para o terreirão suspenso, onde ficam os cafés mais especiais. A mecanização aliada a novas técnicas de manejo da planta, garante uma alta produção e aumento na qualidade. Na árvore ele está bom, só que ele tem uma vantagem. E essa vantagem que está aí, que é esta cereja, está com bastante grau de açúcar. Esse açúcar também é bom para os fungos. Se o produtor não souber trabalhar, ou não trabalhar de maneira correta no terreiro, ele pode estragar. Desse jeito que está aqui, está excelente porque a gente quer. Tudo para que na hora de tomar o café, ele saia com sabor e aroma que tanto agrada o nosso paladar. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.